1,63m, deu pra ver, olha a saída do goleiro, é épico, é épico, Paredes, é rede, goool, é épico, é de Paredes, é gol histórico, é gol do petroleiro da bobagem enorme de Fernandes, um gol épico na Libertadores América, tomando 3 a 0, eliminado com dois homens a menos, o petroleiro vem, Romã bate a falta, encontra a cabeça de Paredes e a saída do goleiro Fernandes deixa o gol totalmente aberto, Paredes guarda, um gol incrível, inimaginável, é a história da Libertadores sendo contada no estádio monumental, um gol monumental de Paredes em Valha, da mesma proporção de Fernandes, e quem passa agora é o petroleiro, minha nossa senhora, Eugênio Leal, quem ficou acordado, tá vendo a história.